Oi gente, o especial do A Chacara Keto do Natal está chegando! E nem imagina o que essas crianças aprontaram, hein? Por um Natal, luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Pra descobrir, é só assistir Vai estar disponível no nosso canal oficial e também Também na TV Xamada HD A Chacara Keto do Sonho de Natal Essa nem eu vou perder Feliz Natal